É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras se movem na troia eu fico ao seu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude dizer Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo, a ajuda Pois a chuva voltou pra terra pra descontar do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Tendo aquelas que choram sozinhas no meu lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira Que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Pois eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Eu amar de uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltou pra terra pra descontar do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Aprendi o segredo da vida Tendo as pernas que choram sozinhas no meu lugar Tendo as pernas que sozinhas no meu lugar Tendo as pernas que sonhou sozinha no meu lugar Amém.